Vamos lá, vou falar pra vocês como que eu fazia o meu planejamento, como eu faço até hoje. Qualquer bolo que eu vou fazer, ele sempre vai seguir esse padrão. Primeiro dia, né? Vou contar dia 1, 2 e 3. Aí você vê aí onde você vai encaixar na sua semana. Dia 1, eu fazia todas as massas dos meus bolos. Todas as massas lá. Dez bolos que eu tinha que entregar no dia 3, eu fazia as dez massas no dia 1. Massas e recheios. Fazia tudo no dia 1, embalava todas as massinhas dos meus bolos e mandava pra geladeira e deixava lá. Dia 2, eu tirava as massas da geladeira. Esperava, né? Não esperava chegar em temperatura ambiente. Era coisa de 10, 15 minutos. Desembalava, fazia todos os meus cortes e já fazia toda a montagem dos meus bolos. Todas as montagens. Levava tudo pra geladeira. Dia 3, eu espatulava, decorava e entregava pro cliente. Então assim, é um bolo de 3 dias. Se você quiser fazer com muito mais antecedência que isso, eu recomendo você congelar esses bolos. Né? Monta e congela. Tá, aí esse é o planejamento. Aí beleza. Forneci o bolo pro cliente. E tipo, duração dele aí vai de acordo com o recheio. Vai de acordo com o recheio. De acordo com a região. De acordo com quem manipulou. Tem aí um monte de coisinhas pra gente saber de validade, tá gente? Então assim, é claro que um bolo de chocolate recheado com ganache de chocolate meu marco vai durar assim infinitamente mais do que um bolo de leite condensado com morango. Né? E vocês vão ter que saber aí fazer essa... Um bolo de morango, eu faria o mesmo processo, tá? Um dia antes eu montaria, no dia seguinte eu entregaria pro meu cliente. E aí falaria pra ele que ele teria aí dois dias de validade. Em dois dias ele tem que comer um bolo com morango fresco, por exemplo. Então vocês tem que saber aí que tipo de recheio que vocês estão usando e como ajuda nisso. Um bolo de morango é um bolo com morango fresco.